Olá pessoal do Me Salve, nessa aula então a gente vai falar sobre o impulso. E a ideia básica do impulso é mais ou menos o seguinte, vamos dizer que a gente tem um corpo aqui, por exemplo, um gato, e a gente aplica nele uma certa força, por exemplo, assim. Esse gato, eu estou empurrando ele, ele vai começar a se mexer cada vez mais rápido, e, por exemplo, a velocidade que esse gato vai chegar não depende só da força que eu estou fazendo, mas de quanto tempo eu fiquei empurrando ele, né? A ideia do impulso é justamente isso, ser uma grandeza que considera não só a força, mas quanto tempo essa força foi aplicada. Para calcular o impulso nessa situação, por exemplo, a gente teria que fazer simplesmente pegar essa força e multiplicar pelo tempo que eu fiquei aplicando ela. Só isso. Então, o impulso é força vezes tempo. Ele considera não só a força, mas o tempo que essa força ficou agindo. Em termos de unidades, tá? Normalmente o tempo a gente mede em segundos e a força em newtons. Para calcular o impulso, a gente está multiplicando newton por segundo, a unidade de impulso vai ser justamente newton vezes segundo. Tá? Bem simples. Só uma observação importante, tá? O impulso é uma grandeza vetorial. Tu não só produz um impulso quando tu aplica uma força por um certo tempo, como esse impulso aponta para algum lugar. Para onde que ele aponta? Sempre junto com a força. Então, se tu fez uma força aqui durante um certo tempo, tu produziu um impulso, e esse impulso, na verdade, é um vetor que está apontando aqui junto com a força. Então, aqui estaria o vetor impulso que tu produziu. Tá? Só isso. Só uma outra observação, tá? Antes da gente fazer um exemplo. Se tu tiver um gráfico de força por tempo, a área desse gráfico, e quando eu digo área, é a área sempre entre a linha e o eixo horizontal, te diz o impulso. Sempre que tu tem um gráfico e tu quer saber o significado da área desse gráfico, é o mesmo significado com multiplicar os eixos, né? Nesse caso, fica força vezes tempo e impulso. Reparem, tá? É muito importante que isso aqui vale sempre, tá? Sempre que tu tem um gráfico de força por tempo, a área te diz o impulso. Então, eu sempre posso calcular o impulso desse jeito. Mas essa fórmula aqui, na verdade, só vale se a força for constante. Já o gráfico vale sempre. Então, se tu tem uma força variável, por exemplo, aqui, ó, a força começou em zero, depois ela vale 10, isso é uma força variável. O único jeito que eu teria de calcular o impulso seria pela área do gráfico, porque essa fórmula só vale se a força tem sempre o mesmo valor. Por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei aqui, por exemplo, é um triângulo, né? A área é base vezes altura sobre 2, a base é 4, a altura é 10 sobre 2, fica 20, o que é? Newton vezes segundo. Seria esse o impulso nesse caso. Bem simples. Uma outra observação, tá? Se tu tiver, por exemplo, mais de uma força, só o que tu vai ter que fazer é juntar, enfim, se quiser calcular o impulso total, o impulso resultante, é considerar a soma das forças. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui um alienígena, eu faço uma força F1 de 5 N, e uma força F2 de 3 N, conforme o desenho, durante 10 segundos. O impulso da força 1 seria o que é? 5 vezes 5 N vezes 10 segundos, 50 N vezes a segunda, para frente. É um vetor que aponta para frente. O impulso da força 2 seria o que é? A força, né? 3 vezes 10, 30 N vezes a segunda, e como a força está para trás, ele é um vetor que está para trás. O impulso total, tu pode somar os impulsos, né? Tu tem 50 para frente. Vamos fazer assim, ó. Tu tem 50 para frente e 30 para trás. Quando tu soma esses dois vetores, daí essa é a parte que tu tem que tomar cuidado. Tu vai somar vetores, né? É só somar os números. Um está para frente, o outro está para trás. Tem 50 para frente e 30 para trás, sobra 20 para frente. Então, o impulso total seria 20 N vezes segundo. Outro jeito de fazer isso é, ao invés de calcular o impulso de cada um e somar, usar simplesmente a força resultante. Se eu tenho 5 para frente e 3 para trás, é a mesma coisa que se eu tivesse aqui que se eu tivesse aqui o olho inígena, 5 para frente e 3 para trás, sobra 2 N para frente. E isso foi aplicado durante 10 segundos, então, o impulso total seria a força resultante que é 2 vezes o tempo, que é 10, 20 N vezes a segunda. Também pode fazer desse jeito, também vai dar certo. Então, por essa aula era isso, tá, gente? Bem simplesinho. É muito importante que vocês vejam também a aula que relaciona impulso com variação da quantidade de movimento, tá? É a principal aplicação. Normalmente, impulso aparecer sozinho não acontece muito. mas, por essa aula era isso, muito obrigada pela atenção e até a próxima.